Ironia nesta vida Você chora rapidinho Pro meu povo se alegrar Eu bato forte em você Que dentro do peito a dor Me destrói Mas você me entende E diz que pancada De amor não dói Amigo Ironia nesta vida Você chora rapidinho Pro meu povo se alegrar Eu bato forte em você Que dentro do peito a dor Me destrói Mas você me entende E diz que pancada De amor não dói Meu surdo Parece absurdo Mas você me escuta Bem mais que os amigos Lá do bar Não deixe que a dor vai te machuque Pois pelo seu pato que eu não tinha E meu prato começa a cantar Eu surdo Bato forte em seu corpo Só escuta esse teu choro Que os aplausos vem pra consolar Amigo Ironia nesta vida Você chora rapidinho Pro meu povo se alegrar Eu bato forte em você Que dentro do peito a dor Me destrói Mas você me entende E diz que pancada De amor não dói Meu surdo Meu surdo E me acompanhei E me acompanhei Da avenida e de terreiro De roda de samba E de solidão Eu bato forte em ela Não deixe que eu venci Não deixe que eu venci de me cansar Me desfrute neste abraço O espaço e o compasso do meu coração Amigo, ironia, abraço da vida Você chora na medida Pro meu povo se alegrar Eu bato forte em você Apenas no peito uma dor Me destrói, mas você me tem Me diz que foi nada De amor não dói Amigo, ironia, abraço da vida Você chora na medida Pro meu povo se alegrar Eu bato forte em você Apenas no peito uma dor Me destrói, mas você me tem Me diz que foi nada De amor não dói Amigo, ironia, abraço da vida Você chora na medida Pro meu povo se alegrar Eu bato forte em você Apenas no peito uma dor Me destrói, mas você me tem Me diz que foi nada De amor não dói Mas você me tem Me diz que foi nada De amor não dói Mas você me tem Me diz que foi nada De amor não dói É, que foi nada Que bom encontrar brasileiros, sabia? É do outro lado do mundo só, né? É do outro lado do mundo só Vai cantando em você Vai cantando em você Vai cantando em você É do outro lado do mundo só Que o mar é uma boa Comparado ao frango do mundo só E o mar é uma boa O que é melhor não dói Nem da força admite Quem do nosso amor morre Até a noite Se arrisca no palpite Que o nosso amor exige Pode um arco alegre ou triste Oh, madalena Madalena O que é meu não se envite Nem da força admite Quem do nosso amor morre Que o nosso amor exige Até a noite Se arrisca no palpite Que o nosso amor exige Pode um arco alegre ou triste Oh, madalena 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 Oh, 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 oh Obrigado. 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 Sua geografia E essa aventura em carne e osso Deixa a boca com o pescoço Faz a gente lembrar Tenho um não sei o que no paraíso E o corpo mais preciso Que o mais lindo dos mortais Ter uma beleza infinita E a boca mais bonita Que a minha já voltou Oh, 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 oh Não quero viver na sua vida Como a paixão mais resolvida Dessas que a gente tem ciúmes E se enxaca de perfume Mas tenta se matar Vou ficar até me duvidar Decorando sua geografia E essa aventura em carne e osso Deixando a casa do pescoço Faz a gente letra Decorando seu não sei que Paraíso e o corpo mais preciso E o mais lindo eu vou voltar Decorando seu não sei que Uma beleza infinita Minha boca mais bonita Minha boca mais bonita E a minha já não vou Minha boca mais bonita 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 Eu não sei que é o paraíso Eu vou o mais preciso Que o mais lindo mundo traz Sabará, eu não sei que é o paraíso Com as luzes de mim E a boca mais bonita E a minha já